Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje, a pedidos, nós vamos falar de mais um componente aqui no canal, ele é o ressonador cerâmico, às vezes pouco conhecido por alguns, mas muito utilizado em diversos circuitos em eletrônica. Ele tem essa aparência aqui, uma das aparências possíveis do ressonador cerâmico, com três terminais ou modelos com dois terminais também, tendo inclusive versões SMD também. Essas aqui são as mais visíveis que nós vemos. Eu coloquei alguns cristais aqui atrás, simplesmente porque o ressonador cerâmico tem um papel igual ao do cristal de quartzo. Ele faz a mesma coisa que o cristal, só que operando com materiais diferentes e algumas propriedades diferentes. Então, nós vamos ver aqui como ele é feito, como ele é usado, onde ele é usado e qual o teste que a gente pode fazer para um componente desse, ok? Então, vamos lá. Como ele faz exatamente a mesma coisa que um cristal, qual a propriedade dele? É de fixar uma certa frequência, dar estabilidade a uma certa frequência num oscilador. Isso através do princípio básico da piezoeletricidade. Então, aqui dentro tem um material piezoelétrico, similar ao caso do cristal. A diferença é que o cristal trabalha com um quartzo, um material de quartzo, normalmente, e ele é lapidado internamente para ressonar numa determinada frequência. Portanto, ele é cortado, a forma dele, a espessura do cristal, toda é trabalhada para que ela tenha ressonância numa frequência muito precisa. Assim, são os cristais de quartzo. Os ressonadores cerâmicos utilizam um material diferente. Normalmente, eles utilizam uma liga cerâmica, que é conhecida como titanato de zircônio de chumbo. Também conhecida como PZT. P-Z-T. Ok? O titanato de zircônio de chumbo. P vem de plumbum, né? Que é chumbo. Então, esse é o material mais usado, embora possam ter alguns outros diferentes, com materiais diferentes. O mais usado é esse. Ele tem uma propriedade piezoelétrica. Qual é a propriedade piezoelétrica? Só lembrando aqui. É um material, quando ele é pressionado, quando ele recebe algum tipo de esforço mecânico, ele produz uma corrente elétrica. Essa é a propriedade piezoelétrica, assim, em outras palavras. E o contrário também acontece. Quando ele é alimentado por uma corrente elétrica, ele produz uma vibração mecânica numa determinada frequência. Essa frequência é a frequência de ressonância do material. No caso dos ressonadores cerâmicos, ela é determinada pela espessura do material que tem aqui. Ok? Então, esse seria o principal fator de determinar as frequências. Bom, quais seriam as vantagens de usar um ressonador no lugar do cristal? Mas antes, pessoal, eu devo lembrar que a PCBWay, um dos maiores fabricantes de placas de circuito impresso do mundo, que tem ajudado o canal com o envio de algumas placas para protótipo, é uma grande opção no mercado de placas de circuito impresso com preços excelentes. Você consegue pedir muito fácil entrar na página deles. A página pode estar em inglês ou espanhol, você escolhe. Coloca aqui o tamanho da placa, até 10 placas, por exemplo, de 10 por 10, até 2 camadas, você consegue por 5 dólares, mais o frete. Entra nessa segunda página, onde você escolhe a quantidade, 10 placas, escolhe a cor da máscara de solda, entre outros detalhes, ou deixa do jeito que está, como default, né? Máscara de solda verde, etc. Clica Calcular. Ele já coloca aqui o cálculo final. Escolhe o frete, o e-packet, que é um dos fretes mais baratos que tem, 13 dólares. Dos 8 dólares, o total, 10 placas, 10 por 10. Uma grande opção PCBWay. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando a qualidade das placas. Todo mundo sabe que o cristal é extremamente preciso, e realmente é. O ressonador, ele tem algumas vantagens. A primeira é que ele é menor, normalmente ele pode ser produzido em tamanhos menores do que os cristais. Outra vantagem é o custo dele. Ele custa um décimo ou menos do que o valor de um cristal equivalente. Essas seriam, digamos assim, as vantagens imediatas. Como vantagens do cristal, a gente consegue comentar o seguinte. Primeiro, o cristal tem uma precisão de frequência muito maior. Ou seja, ele tem, pela propriedade do próprio cristal, ele tem um Q muito alto. O Q muito alto, ou seja, ele consegue ter uma banda bem estreita na faixa de frequências. Com uma precisão muito alta. Isso garante maiores precisões, além da maior estabilidade que ele tem de frequência. A título de informação, se você procurar o datasheet de cristais e os datasheets de ressonadores, você vai encontrar que a estabilidade de frequência de um cristal está da ordem de 0,001%. Ou seja, ele pode flutuar a frequência dele 0,01% para mais ou para menos, mais ou menos, né? Esse valor. Já os ressonadores têm mais ou menos 0,5%, ou seja, 0,5%. Portanto, uma estabilidade menor. Ele pode flutuar mais na frequência que ele foi projetado, que ele foi desenhado. Só que esse valor é bastante razoável para inúmeras aplicações. Inclusive, ele é muito superior a um circuito ressonante do tipo LC. Se eu fizer um circuito ressonante LC, ele vai ter menor estabilidade e precisão da frequência do que um circuito com um ressonador cerâmico. Aí entra o ressonador cerâmico com as suas vantagens. Por ser pequeno, por ser robusto também. Eu esqueci de comentar essa, porque o cristal, ele é sensível a choques mecânicos. Eu já comentei isso aqui num vídeo que eu falo somente sobre o cristal de quartzo. Se a gente tiver interesse em conhecer o funcionamento detalhado do cristal, dê uma olhada nesse vídeo. Mas nesse ponto, nesse mesmo vídeo, eu falo que o cristal é sensível a choques mecânicos. Você pode, não pode bater o cristal, ficar dando choques mecânicos nele, porque ele pode partir internamente e esse é um dos motivos do cristal pifar. Já o ressonador cerâmico é muito resistente. Ele pode receber alguns choques mecânicos sem nenhum tipo de dano. Então, ele tem mais essa vantagem de ser resistente. É pequeno, é resistente e é barato. Essas são as grandes vantagens. Outra questão aqui que a gente pode levantar é o coeficiente de temperatura. O coeficiente de temperatura seria aquele que determina uma flutuação no valor da frequência de ressonância em função da diferença de temperatura. A temperatura aumentando ou diminuindo, o que ela pode influenciar no valor da estabilidade da frequência? No caso de cristais, ele tem um valor, um coeficiente muito menor do que o do ressonador cerâmico. Portanto, ele vai variar menos. Praticamente, o cristal quase não tem influência com relação à variação de temperatura. O coeficiente dele realmente garante que essa variação de frequência seja totalmente desprezível, na maior parte dos casos. A não ser que você tenha uma flutuação de temperatura absurda. No caso do ressonador cerâmico, ele tem até uma boa estabilidade da temperatura, mas não é tão boa quanto a do cristal. Então, dependendo do projeto, você vai escolher entre o cristal e o ressonador cerâmico. Do ponto de vista de conexão elétrica, ele é bastante similar. O ressonador cerâmico, ele vai ter esse tipo de símbolo aqui. Ele é bem parecido. Deixa eu apagar aqui para a gente poder ir à frente. Ele tem esse símbolo aqui. Ele é bem parecido com o cristal, né? Ele é como se fosse um cristal. Ok? Só que na maior parte das vezes, principalmente esses aqui que tem três pinos, ele já tem os capacitores de estabilidade já calculados pelo fabricante e instalados internamente. De modo que esse aqui, esse ponto central entre os capacitores, vai ser o pino central dele, esse pino do meio, e a gente vai conectar ele ao terra do circuito. E aqui, pinos 1 e 2, eu vou conectar exatamente no lugar onde eu conectaria um cristal. Que normalmente também pode ter esses capacitores aqui colocados de forma externa ao cristal. Então, esse daqui é o símbolo de um ressonador cerâmico. A conexão, eu vou mostrar alguns exemplos aí de conexão, é igual ao do cristal, como eu já comentei. A vantagem é que, se ele tiver o terceiro pino, ele tem já os capacitores de estabilidade aqui conectados e, digamos assim, calculados e ajustados para aquela frequência e deve ser conectado esse ponto ao GND, ao terra do circuito. Quais são as principais aplicações? Bom, basicamente, você pode ter aplicações para conectar clock de microcontroladores, de microprocessadores, onde não é tão crítica a estabilidade de frequência. Então, essa é uma das aplicações. Você vê muito em controle remoto. Vocês provavelmente já devem ter aberto um controle remoto e já viu lá dentro um ressonador desses. É muito comum. Ele gera o clock para o microcontroladorzinho dele lá interno, ok? VCO também, osciladores controlados por tensão. Muito utilizado em VCO. Circuntos horizontais de TV já utilizam, já utilizaram, né? A gente não tem mais circuitos horizontais, mas alguns já utilizaram esse tipo de ressonador. Ressonador, decodificador estéreo, entre outros. Várias aplicações onde você não tem essa rigidez tão grande de precisão e estabilidade de frequência e dependência de temperatura, claro, conforme tem o cristal. Algumas marcas conhecidas que fabricam os ressonadores. Uma delas é a Murata, muito conhecida, né? Fabricando filtros cerâmicos e ressonadores, entre outros componentes. E Tolkien. Tolkien. Também é outra marca que vocês vão encontrar por aí. Murata e Tolkien. Para mim, esses aqui são os mais conhecidos. Embora tenham outras aí também no mercado. Ok, pessoal? Vamos fazer agora uns testes aqui na prática. Como medir? O procedimento de como medir é similar ao do cristal. Porque eu vou olhar para esse componente como se fosse um cristal. Então, eu vou testá-lo da mesma forma que eu testo um cristal. Vamos mostrar aqui alguns na prática para a gente ver como eles funcionam. Ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu peguei o mesmo circuitinho, oscilador, coppets, que eu montei para testar cristais. Vou deixar novamente aí o esquema para quem quiser montar. E conectei ao freqüencímetro, para a gente determinar a frequência. Essa é a melhor forma de testar não só um cristal, quanto um ressonador. Há outras maneiras. Essa daqui é prática porque você determina se ele está ressonando na frequência exata. Existe um vídeo aí no canal também mostrando esse teste, utilizando esse pequeno osciladorzinho aqui. Então, basicamente, eu liguei o oscilador na fonte. Estou alimentando aqui com oito volts. E liguei essa saída aqui direto no freqüencímetro. Então, nós vamos testar alguns aqui. Vou começar com esse aqui, esse azul aqui de alta frequência. Vou espetar aqui, nós vamos ver lá no freqüencímetro, a frequência dele. Ok, ele já está mostrando aqui, quarenta e sete, quatro, oito, três, megahertz. Ok? Quarenta e sete vírgula quatro, oito, cinco. Valeando ali um pouquinho, megahertz. Não vai dar para ver aqui a frequência dele exata, porque ele está bem apagadinho aqui, mas ele tem um quatro e um sete aqui na inscrição. Eu consegui ver com uma lupa. Portanto, ele está funcionando e testado. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui dá para ver melhor. Ele está mostrando doze ponto zero zero zero. Ok? Vamos testar esse daqui. Ok, mediu onze ponto oito oito zero. Bem próximo aos doze marcados aqui no corpo do ressonador. E por último, esse daqui que está marcando seis ponto zero. Ok? Seis ponto zero. Nem sempre esse número que tem aqui é exatamente a frequência. Às vezes você precisa consultar o fabricante para verificar. Olha, mediu seis ponto zero zero, variando um pouquinho ali. Mas está ok, esse daqui inclusive está bem preciso, né? Ok? Vamos medir esses outros aqui. Esses aqui tem três terminais. Eu empurrei o terceiro terminal para baixo. Para a gente, não tem necessidade de conectar aqui. Esse terminal vai ao terra normalmente do circuito. E vou chavear porque eu sei que ele é de frequência mais baixa. Vamos botar aqui para medir com a escala de quilohertz. E esse aqui, ele está indicando quatro ponto cinquenta e oito aqui. Quatro, cinco, oito. Não sei exatamente qual a frequência dele. Mas ele é de frequência mais baixa. Vamos lá. Ok, mediu quatro, nove, oito, um quiloherts. Queria que seja isso. E temos esse outro aqui, esse azul, que está com quatro, um, nove aqui também na inscrição. Essa nomenclatura precisa pesquisar conforme o fabricante. O data sheet normalmente traz a informação, né? De como funciona esses códigos. Eu também empurrei aqui o terceiro pino para baixo para a gente poder testar aqui, já que aqui o soquete só tem dois pinos, né? Quatro, um, zero, nove quiloherts. Creio que seja isso. Ele está indicando aqui quatro, um, nove. É, é possível. Eu peguei aqui com a mão, ó. Quatro, um, zero, nove. Bem perto. Ok? Então, esse circuitinho aqui é muito prático, né? Ele usa um transistor só. É um osciladorzinho de banda larga, de modo que eu consigo testar aqui frequências mais baixas, até alguns megahertz. Tem um certo limite, mas funciona bem. Você pode acoplar tanto num no freqüencímetro desses aqui de bancada, quanto num daqueles portáteisinhos que tem uns kits que você monta aí com quatro ou cinco dígitos. Também funciona bem. Inclusive, no vídeo que eu faço o teste com essa plaquinha, eu testo não só com o de bancada, como um desses que você pode montar também pra fazer numa caixinha e testar. Ou existem já prontos também uns testadores de cristais que você pode testar o ressonador cerâmico nele também. Portanto, a técnica de testar a forma de usar o ressonador cerâmico é a mesma do cristal. O que vai diferir são aqueles pontos todos que eu comentei. Ok? Com relação à estabilidade, a tolerância, a questão de temperatura e também as vantagens, né? Preço, tamanho e resistência mecânica e por aí vai. Ok? Então, dependendo da aplicação do circuito que você queira, você vai optar ou por um cristal ou por um ressonador desses, seja de dois ou três pinos. Lembrando que o de três pinos, como eu falei, ele já tem os capacitores de estabilidade calculados pelo fabricante e montados dentro do conjunto, o que te traz uma, digamos, uma precisão, uma estabilidade maior. O conjunto já está pronto. Se você pegar um de dois, provavelmente você vai ter que conectar, calcular, vendo o data sheet, olha quais são os capacitores indicados, quais são os valores, geralmente são valores da ordem de picofarads e você vai conectar dois aqui fazendo a conexão com terra para dar estabilidade àquela frequência. Esses valores também são calculados. Normalmente o cristal usa isso. Então, o ressonador com dois pinos vai usar igualzinho o cristal. Ok, pessoal? Espero que tenha esclarecido o que é esse, às vezes, misterioso componente, que parece um capacitor, mas não é, um capacitor cerâmico, e quais são as aplicações principais e como você pode testar. Ok? Se gostaram, se aproveitarem o conteúdo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante, e até o próximo vídeo. Um grande abraço. um grande abraço. um grande abraço. Obrigado.